Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Reda Direta. E hoje eu vou começar com uma dose diária de inspiração para te ajudar a viver uma vida de vitória e de muita mudança. Acredite, Deus ainda planejou uma vida dessa para você. Eu quero te pedir apenas um favor. Por favor, peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, que é muito importante para mim. E a história de hoje, desse vídeo, nós vamos falar uma história muito interessante. Uma história tocante, ou seja, todo mundo tem que ver isso, especialmente a gente que tem, pessoas que têm filhos pequenos, né? Então isso é muito importante. Uma certa noite, ali na sala, estão a esposa e o marido. E ela é uma professora, e ele é um gerente de um banco. Os dois trabalham muito, mas trabalham demais. Até quando estão em casa. Depois do expediente, ele e seu marido ali, está conferindo alguns e-mails, né? Em seu celular. E ela corrigindo umas redações dos seus alunos. De repente, o marido percebe que os olhos da sua mulher se enchem de lágrimas. E o marido dela fica muito surpreso. E pergunta, meu bem, o que houve? Por que começou a chorar? A esposa, querido, é que ontem dei uma tarefa para a classe, chamada Eu Desejo. Sim, tudo bem, querido. Mas eu não entendi o motivo das suas lágrimas. Cada aluno fez a sua redação sobre o tema. E essa redação, que eu estou lendo aqui agora, mexeu muito comigo, meu amor. Eu vou ler pra você. Eu vou ler essa redação. Os meus pais, né? Amam celulares. Eles cuidam tanto dos seus celulares que atendem ligações e respondem mensagens. A toda hora. A todo instante. E esquecem de tudo. Só pra ver as mensagens que chegam. Mas quando eu mando as minhas próprias mensagens, o filho falando com os pais, pra eles, eles não falam comigo. Não me respondem. Quando a gente sai pra algum passeio, é a mesma coisa. Em vez de brincarem comigo, eles ficam no celular. Quando a gente sai pra almoçar fora, eles só ficam no medito celular. Em casa, quando a gente tá na mesa jantando, em vez de perguntar como foi o meu dia, eles também só ficam no celular. Então, meu desejo é que Deus me transforme em um celular. Porque só assim eu teria um pouquinho de atenção dos meus pais. Ei, querida. Coitado do garoto, né? O marido falou. Poxa vida, eu acho que você vai ter que conversar com os pais dele. Não é o certo isso? Como é que chama esse aluno aí? A esposa respondeu pro seu marido. Meu bem, essa redação aqui, que está na minha mão, é do nosso filho. Como assim? Do nosso filho? Qual foi a última vez que você esteve com o seu filho sem olhar o seu celular? Tô te perguntando pra você que tá vendo esse vídeo. Quando foi que você conversou pela primeira vez com o seu filho? Sem que nenhum dos dois conferisse uma mensagem do celular. Seus filhos irão seguir mais os seus exemplos do que as suas palavras. Então, os ajude-se a desenvolver hábitos saudáveis, melhorando os seus. Primeiro lugar, tem que melhorar você, pai e mãe. Se estiver sempre querendo ficar conectado, irá se desconcentrar cada vez mais daquele, né? Do fato de você amar o seu filho. E se você realmente ama o seu filho e a sua família, quando estiverem assim, juntos, estimule a regra desconectados. Desliga o seu celular. E passe o tempo de qualidade com eles. É isso que eu vim falar desse vídeo pra você. E se você gostou desse vídeo, sabe o que eu vou pedir pra você? Compartilhe. Dê o seu like. É muito importante pra mim. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E cuide dos seus filhos. E cuide dos seus filhos.